Olá pessoal, seguindo aqui nosso curso de Microsoft Excel, comigo aqui que vos fala Cid. Pessoal, olha só, essa tabelinha também já tenho pronta, então ela vai junto com o curso de vocês aí, que é uma tabelinha de tipo de vendas, tipo vendas diárias, ok? Aqui ó, controle de vendas, lojas tapa na cara, nós temos o nome do vendedor, nós temos o produto, o preço unitário, a quantidade que foi vendido desse produto e o valor final, que é o preço unitário multiplicado pela quantidade, ok? Nesse caso, então, D4 multiplicado por C4, quantidade vezes preço unitário, certo? Pessoal, todas as empresas praticamente hoje em dia têm um sisteminha pronto, tá? Mas isso aqui é para a gente entender como é que funciona, então, as ferramentas, os recursos do Excel. Então, vamos supor que cada vendedor que faça a venda venha até ali o balcão, mete uma notinha e tal, sai no sistema. Esse aqui é um controle, digamos que o dono da loja faz, né? Para um pequeno comércio e tal. Então, aqui ó, veio o João, fez uma... O João vendeu parafuso, preço unitário, quantidade, preço total, claro que tem que ter um código, né? O tipo de parafuso e tal, mas aqui é mais... Para a gente entender, depois vem o João de novo, vendeu a arruela, depois vem o João de novo, vendeu parafuso, depois veio o Lucas, 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 Pedro, João, João, Pedro, enfim. E eles venderam os produtos aqui, ok? A quantidade e o preço total, certo? Isso aqui durante todo o dia, belezinha? Belezinha. Perfeito. Vamos supor que a gente quisesse saber, ao final do dia, por exemplo, a quantidade de produtos que o João vendeu. Tanto a quantidade de produtos, quantidade total, como o preço total que o João fez entrar. A mesma coisa o Lucas, eu quero saber a quantidade de produtos que o Lucas vendeu, e o preço total em grana, em dinheiro, em cash, que o Lucas fez entrar na loja, e o Pedro também. Ou, por exemplo, ao final do dia, eu quero saber por produto. Eu quero saber a quantidade de parafusos que foram vendidos, até para me atualizar o meu estoque, né? A quantidade de arruelas que foram vendidas, a quantidade de pregos que foram vendidos, de porca que foram vendidas, de vida isolante que foi vendida, de pino que foram vendidas, tomadas, e assim por diante. Então, olha só, é bem fácil também, tá? Então, aqui, ó, tem essa tabelinha pronta aqui, você tem acesso a ela, se você tem o nosso curso, se você não tem acesso ao nosso curso, você vai ter que, então, criar uma tabelinha semelhante, ok? Lembrando que aqui é um cálculo simples, multiplicação. Primeira coisa... A ameaça foi detectada. Tá bom. Olha só, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é classificar em ordem crescente o que eu quero pesquisar. Como assim? Se eu quero saber, por exemplo, ao final do dia, o total por vendedor, eu preciso colocar em ordem crescente, aqui na guia dados, os vendedores. Então, eu preciso agrupar todos os João, num só, todos os Lucas, porque antes estava em formato de venda, né? A venda do dia, a ordem de vendedor, ok? Que era tipo o código de venda, né? Código 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim por diante. Como eu quero saber a quantidade que o João vendeu, eu preciso estar agrupado, que é mais fácil para a gente fazer o cálculo, tá? Então, eu coloquei em ordem crescente aqui, por vendedor, certo? Só cliquei aqui, coloquei em ordem crescente, AZ. E agora, com qualquer célula selecionada da minha tabela, nessa mesma guia dados, eu venho aqui atrás, ó, subtotal. Aqui atrás, ó, subtotal. Clica uma vez. Perfeito. Aí, ele diz o seguinte, olha, a cada alteração em... Então, eu tenho produto, vendedor, produto, preço unitário, quantidade, preço total, ou seja, todas as informações que eu tenho aqui na minha tabelinha, tá? Então, eu quero assim, ó, a cada alteração de vendedor, quando trocar de vendedor, quando trocar de João para Lucas, por exemplo, ele vai somar, ok? Eu tenho contagem, média, máximo, mínimo produto, eu quero que ele some, somar. Olhando aqui, pessoal, olha, o que é que eu posso somar? Eu posso somar produto, tipo parafuso, mais parafuso, mais arruela que ele vendeu, mais parafuso? Não. Não, né? Eu posso somar o preço unitário, por exemplo, parafuso 30 centavos, arruela 30 centavos, mais 30... Não. Como não? Não. Porque o que me interessa aqui é a quantidade de parafusos que ele vendeu a 30 centavos, que deu R$9,60. O que me interessa aqui é a quantidade de arruelas que ele vendeu, que foi R$20 a 30 centavos, que deu R$6,00. Então, o que é que eu vou somar aqui? Quando trocar de vendedor, eu vou somar a quantidade e o preço total. Quantidade e preço total. Ok? Pum! Prontinho. Então, olha só. Como eu pedi? Quando trocar de vendedor, ele colocou o total, João total. E o que ele somou? A quantidade de produtos que o João vendeu, que foi R$366,00. E o preço total, a quantidade de grana que o João vendeu, R$524,00. Eu ainda posso vir nesse menos aqui, ó. E ficou só o resumo do João. A mesma coisa que o Lucas, eu consigo ver os produtos que ele vendeu, mas só os totais que eu pedi. Ele vendeu R$1.210,00 produtos. O Lucas vendeu R$1.840,84 de produtos. Também posso diminuir aqui. Pum! Foi embora. E a mesma coisa o Pedro. O Pedro vendeu R$228,00 produtos. O Pedro fez entrar R$439,00 com R$0,84. Vou diminuir aqui. E nós temos o total geral. Foram vendidos no dia R$1.804,00 produtos a R$2.804,00 com R$0,68. Então, aqui eu tenho uma tabela que poderia ser muito grande. Toda ela resumida aqui, tá? No só com os totais. Eu ainda posso deixar apenas o total geral. E eu posso imprimir só assim. Ou posso imprimir assim. Ou posso abrindo aqui. Ou aqui, ó. Se você clicar aqui em cima nos números, ó. Vendo aqui, ó. Só total geral. Só subtotais. Ou totalmente detalhado. Vendo? Então, esses são os subtotais. Então, digamos que... Beleza, ó. Aqui está, eu imprimi. Entreguei o relatório para o meu chefe. Ó, está aqui, chefe. Então, aqui é o relatório de vendas por vendedor. Muito bom, Sidney. Isso aí, você está. Muito bem. Só que agora eu quero que você faça um outro relatório. Eu quero um relatório por produto. Não por vendedor. Tá? Perfeito. Então, como é que eu faria um relatório por produto para o meu superior? Então, primeiramente, vamos tirar esses subtotais daqui. Clica em qualquer lugarzinho aqui. Subtotal. Tá? Aqui, ó. Remover dados. Removeu. Ok? Removeu. Primeira coisa que eu preciso fazer é colocar, então, agora em ordem crescente os produtos. Então, eu venho aqui, clico em qualquer célula da coluna produto e coloco em ordem crescente. Por quê? Para poder agrupar todos os arruelas, todos os fitos isolantes, todos os interruptores, para ele poder somar mais facilmente. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Subtotal. Agora, eu quero colocar, ó, subtotal a cada alteração em vendedor. Não. Eu não quero que ele faça um subtotal quando trocar de vendedor. Eu quero que ele coloque um subtotal quando trocar de produto. Usar a função soma. E eu também vou somar a quantidade e o preço total, que nesse caso aqui, são os únicos produtos que eu posso somar. Não é assim que me interessa. Ok. Aí está. Então, de arruela. Quem vendeu arruela no dia? Foi quem? Foi o João, o Lucas e o Pedro. Foram vendidas 101 arruelas, total de R$53,10. Então, isso aqui eu posso atualizar meu estoque agora. Também posso reduzir já aqui, né? Fita isolante. 38 fita isolante. Beleza? Quantas interruptores? 252 interruptores. Aqui estão os vendedores que venderam interruptores. Então, parafusos, pinos, porca, prego e tomada. Então, aqui está. Vou imprimir desta forma para o meu superior. Então, aqui está a chefia. Então, foram vendidos esses produtos aqui. A quantidade de arruela, de fita isolante, de parafuso, de interruptor, de pino, de porca, de prego, de tomada. O valor total de cada venda. E total geral. Então, por isso aqui, a gente pode mandar para o pessoal do estoque lá. Ou se eu tiver um sistema integrado, né? Ele já vai atualizar, então. Ou fazer uma promoção. Bah, vendemos pouco prego. Vamos fazer uma promoçãozinha. Vendemos muita... Muito pino. Temos que comprar mais. Né? Então, vejam que simples, que legal que é esse recurso de subtotais. De uma tabela grande, você vai resumindo apenas as informações que você queira. Ou apenas o total geral. Ok? Então, esses são os recursos de subtotais. Tá, pessoal? Usados nesses casos aqui, em que você precisa trabalhar com soma, com conjunto, né? De valores, para você, então, poder fazer uma análise, digamos assim, mais restrita dos seus dados. Certinho? Então, é isso aí. Peço que você pratique bastante sobre essa tabela que eu vou mandar para vocês aqui. Ou você crie uma tabela semelhante. E vejo você no nosso próximo tutorial. Grande abraço. Até mais.